Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Henrique Pereira trazendo o episódio 48 da série Mine Blocks E esse é o primeiro episódio já na nova versão, na versão .28 de Mine Blocks E é um episódio que eu achei interessante Vai ser um episódio assim não muito... Como eu posso dizer assim pra vocês, não vai ser um episódio tão parecendo com os outros Que a gente faz coisas, a gente vai em busca de crafts e tudo mais Vai ser um episódio um pouco diferente mesmo Porque até mesmo a gente tá na nova versão e... Eu pensei galera, que eu iria perder meu mapa E pelo que parece, eu não perdi e a textura da minha casa mudou Vocês tão vendo que tá com a cor muito bonita né Essa cor tá muito bonita desse tijolo, tá linda demais Aí se eu falar abaixo, me desculpem, mas eu tô gravando isso na madrugada, cara, esse vídeo Eu vou tirar o Mike dessa posição, que ele tá desde dois episódios aqui Ele já tá com fome, vou ter que pegar comida pro Mike E galera, eu vou já já mostrar umas coisas pra vocês aqui Que são novas... Três conquistas novas né Três conquistas novas E também, eu já quero aqui falar pra vocês que A partir do próximo episódio vai ter cantinho dos inscritos Então, se você quer aparecer, coloca aí a hashtag Eu quero aparecer né Por quê? Não tava tendo cantinho dos inscritos Porque eu tô sem espaço no templo Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês aqui o templo Porque eu tô sem espaço, velho, é muito chato Deixa eu ir aqui rapidinho Ah, eu fiz algumas mudanças aqui, vocês percebem que eu fiz essa parada aqui Tipo uma cerca Eu achei que ficou muito da hora Então, eu resolvi botar aí Vamos subir aqui Tipo que é o nosso templo dos inscritos O cantinho dos inscritos O famoso cantinho dos inscritos Só que eu não quero colocar placas aqui em cima Tá ok? Eu quero fazer outro espaço pra colocar placas e tudo mais Não quero fazer que nem aqui ó Que eu coloquei placas aqui e tudo mais Eu não quero, então eu vou fazer essa construção em offline Pra poder ter mais inscritos já no próximo episódio Então, a hashtag é eu quero aparecer Lembrando, a hashtag é eu quero aparecer Tá ok? Bem galera, tem aqui três conquistas que eu quero mostrar pra vocês Novas, novas conquistas Deixa eu tirar aqui É no R, né? É, beleza Pra quem não sabe, a gente já fizemos praticamente todas as conquistas Praticamente não, fizemos todas Só que a nova versão 1.28 A liberou Não, eu não vou dizer liberou, né? Adicionou A palavra certa é adicionou Adicionou três novas conquistas Que são essas aqui ó Slay, a zombie pigma Então a gente vai ter que fazer essas conquistas Slay, a ghast, fireball, aqui uma coisa E brilho, pochão, 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 tá ligado? E beleza Eu tenho um recurso galera, pra fazer suporte de poção E é o que eu vou fazer nesse episódio E pra quem ainda tá dormindo, tá desatualizado O suporte de poção foi adicionado na nova versão Então, deixa eu procurar aqui Cara, o que eu preciso aqui é de cobstone E eu preciso também De algumas Blazerhod No caso, eu só preciso de uma blazerhod Eu vou colocar aqui Guardar a outra Aqui nessa craft table mesmo A gente já faz O coisa O suporte, né E faço assim, assim e assim Beleza, a gente tem um suporte Bonitinho A textura também da minha cadeira Que mudou Beleza, temos o suporte Só que eu não sei onde é que eu vou colocar Eu tô pensando em fazer Uma casa de poção Tá ligado? Uma casa de poção Aproveitando no embalo Eu vou fazer um caldeirão Que eu já tive uma ideia Que eu acabei de ter uma ideia aqui Que eu acho que vai ficar da hora Que é fazer Uma casa de De bruxaria Tá ligado? De bruxaria E vai ficar massa demais Vou colocar essas coisas O nome vai ser Casa de bruxaria Então eu vou pegar aqui Caldeirão Beleza, temos um caldeirão A gente tem poção? Não temos Porque a gente não tem pote de poção Então a gente precisa de pote de poção Olha, a gente tem vidro Importante Vidro e o pote de poção Eu já vou fazer uns aqui Pra deixar Já não embala aqui a galera Na verdade eu vou fazer mais E mais Beleza Fizemos seis potes de poção Vou colocar aqui Beleza aqui Eu não sei se eu faço uma casa Uma casinha De bruxa Tá ligado? No caso eu vou pegar aqui Umas coisas aqui E eu vou fazer Cara, eu vou fazer nesse episódio Pra gente ter conteúdo nesse episódio Pra não ficar um episódio muito chato E vamos fazer uma casa De bruxa Isso aqui foi improvisado Galera Eu não imaginava que eu ia fazer isso Uma casa de bruxa Deixa eu pegar aqui Tijolo Vai dar uma divisão aqui Pra ficar certinho Aqui nas fornalhas Fazer isso aqui Deixa eu só Dividir assim Pra gente ganhar mais tempo Cozinhando as paradinhas aqui Tá ok? Senão a gente vai comer muito tempo Beleza Beleza Deixa isso aqui Cozinhando aqui E vamos ver aqui Que eu quero mostrar Uma construção que eu fiz Que na verdade eu modifiquei Era a casa do Mike E agora virou a casa Eu não sei Uma construção de enfeite Aqui Essa aqui é uma construção de enfeite Eu acho que ficou da hora Eu fiz desse jeito aqui Ficou top Ficou top, top, top mesmo Eu acho que Vocês vão curtir Lembrando Eu quero aqui Deixar pra vocês aqui Uma coisa bem Clara No episódio 50 Eu vou disponibilizar O meu mapa Vocês tão me pedindo Isso há muito tempo E sim No episódio 50 Eu vou disponibilizar Pra vocês O download Tá ok galera? Eu sei que vocês querem Então Tem que ser num vídeo especial No episódio especial E 50 O episódio 50 Vai ser muito Mais do que especial Porque 50 vídeos Cara É muito vídeo Vocês não tem noção É vídeo demais Beleza Beleza Galera Vamos ver aqui Se nosso É As nossas coisinhas Já tão prontas Né As nossas pedras Aqui Deixa eu ver Cara Quando ficar pronto Eu volto Tá ok? Então galera Eu já volto Beleza 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 E ela vai ser 42 42 Já é Uma boa quantidade É muito ruim Ainda bem Fazer isso aqui Demora A minha sorte É que Eu já fui no Nether Já Nos últimos episódios Peguei muita Mas muita É Nether hack Beleza Beleza Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou bem aqui Na minha casa De baú Que é lá Em cima Aqui do céu O Mike Tá latindo demais Maldito Mike Chegamos Que eu vou pegar Um baú Galera Exatamente Pegar um baú Aqui Só um Eu só preciso De um baú Beleza Eu vou levar Isso aqui Só por necessidade Mesmo Não é outra coisa Tá ligado Eu não sei Se eu levo Isso Talvez sim Vai ser importante Ah Será que eu tenho O que que tem aqui Não Aqui é Ferramentas Só ferramentas Ali Vou descer aqui De uma vez E não morremos Porque a gente É muito hardcore Vamos aqui Então Entrar aqui Aqui no meu baú Eu quero Não tenho Será que eu não tenho Acho que não Ah Eu tenho mais vidro Que é importante Porque os vidros Com os vidros A gente vai fazer Mais pote de poção Tá ok Pra gente É Criar nossas poções Futuramente né Então futuramente A gente já tem poção Aí Tudo mais Beleza Eu não tenho Cara Eu não tenho mesmo Será o item Que eu quero Cara É Eu nem me lembro O nome do item Que eu quero Mas ele tá por aqui Em algum baú Tem esse item Aqui Beleza Achei cara Encontrei O item Que eu queria Agora é só Fazer isso aqui Assim 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 Fazer um monte Porque um monte Só dois Olha um monte Tá bom Dois eu acho que Já É o suficiente Agora eu preciso De Ah Preciso de Redstone Redstone eu tenho Aqui Redstone Olha Olha Red Wow Cara Maldito Um Maldito É Lobo Matou minha Ovelha Vermelha Cara Eu tinha colorido Uma ovelha E o maldito Lobo Matou ela Caraca Tô caquejando Meu Deus do céu Vamos fazer aqui Cara Isso aqui Uma Lâmpada De redstone Eu vou colocar Onde essa Lâmpada De redstone Aqui no lugar Do meu machado Beleza Agora galera Eu vou lá No lugar Onde eu vou fazer O meu canto De poções De feitiços Onde eu vou Fazer bruxaria Vocês estão ligados Então Vamos andando Aqui Quando chegar Lá pertinho Vocês sabem Que eu corto Primeiramente Eu vi por aqui Pera aí Primeiramente Eu vou aqui Que eu vi Uma ovelha Por aqui Oxe Cadê a maldita Ah não Cara O lobo Matou Eu tenho certeza Quase certeza Deixa eu descer aqui Deve estar por aqui Não Tinha uma ovelha Aqui Cadê a bichinha A maldita Ovelha Cadê ela Procurar Ovelha Maldita Ovelha Nós te amamos Ovelha Oxe Faleceu A ovelha Meu Deus Do céu Beleza Galera O lugar Que eu vou fazer É O meu cantinho De bruxaria É um local Que eu já tinha Já há muito tempo Aqui no canal Só que eu nunca Mostrei em vídeo Nunca mostrei Mesmo Era a minha base Secreta E vai ser usada Usada Né Pra Pra esse lado Aí da bruxaria Né O cantinho Da bruxaria É como eu falei Eu não vou mostrar Eu vindo aqui É um lugar secreto Então Vocês vão ter que saber Onde é Cara Já tem uma referência Aqui muito grande Né Eu acho que vocês Estão ligados Que tem referência Aqui demais Já Eu acho Né Vocês são muito espertos Cara Eu confio Que vocês vão encontrar Isso aqui Rápido Mas só no episódio 50 Quando eu disponibilizar O episódio Pra vocês Aliás O episódio Não O mapa Em si O mapa Da série Todinha Né Então eu vou colocar Aqui um baú E nesse baú Eu vou colocar o que Eu vou colocar Itens Como Poção Que é o Pote de poção Viu E O caldeirão Isso aqui Eu vou fazer Umas coisas aqui Mas primeiramente Eu vou Tirar esse Lado aqui Ó Eu vou começar Eu vou começar Daqui Tirar isso aqui E vamos colocar A nether brick Que a gente fizemos Né Vocês viram Lá eu fazendo E tudo mais E aí Eu vou tirar Isso aqui também Ixi Eu preciso subir Aqui Eu vou tirar Aqui logo Então Beleza Eu não sei Eu não sei Se eu tenho O suficiente Né Creio que sim Eu preciso Colocar isso aqui Aqui Pra eu poder subir Ter uma altura Boa pra gente É Retirar esse Essa parte aqui De cima Beleza A gente só vai fazer Isso aqui Pra ficar bonitinho Ficar tipo Da bruxaria mesmo Tá ligado Uma coisinha Do nether Fica bonitinho Vocês estão ligados Né A A parede vai ser Mesmo de cobstone A gente A gente não tem Muito material aqui É Porque acabou Minhas nether hacks Tudinho Beleza Aqui eu vou fazer Isso aqui Também Ó Ficar assim Aqui Será que o chão Tem Eu acho que Eu tenho O suficiente Pra fazer o chão Oxe Eu quebrei aqui Um a mais Aqui Um bloco a mais Deixa eu quebrar Isso aqui Oxe Aqui tem que quebrar Né Vamos quebrar Isso aqui Tudo Beleza 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 O Mike Tá atrapalhando Acho que não Acho que não Oxe Tá atrapalhando Alguma coisa Ah Que negócio Meu Deus Deixa eu ver Aqui Eu não consigo Quebrar O cara Do Mike Tá aqui Né Mike Sai daí Maldito Senta aí Mike Caraca Mike É Tipo Saliente Subiu 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 Deixa eu passar Isso aqui Tudo Eita Será Ui Quase Não dá Galera Quase Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Isso aqui Que a gente Que a gente vai fazer isso aqui Tornar aqui Pra ficar uma coisa bonitinha Eu tenho Isso aqui Eu vou fazer o seguinte Vou botar aqui Assim Será que tem como eu quebrar Lá em cima Ah Deu certinho A gente vai colocar uma luz aqui Com a lâmpada de redstone Beleza Ligamos Beleza Ficou genial Isso ali vai sair Aquele bloco Ficou genial Ficou top Véi Quem diria Ficou bonito Véi Agora a gente vai colocar Nossos materiais De Bruxaria Ah Eu vou tirar isso aqui Daqui A fornalha Ah Eu vou tirar isso aqui Também daqui Ah Eu vou colocar O caldeirão O caldeirão Vai servir O caldeirão Vai servir Pra gente Colocar água Eu coloco isso aqui Ah Eu não tenho Água Infelizmente Mas isso eu faço Em offline Eu ajeito aqui Coloco água Eu vou trazer Os ingredientes Pra cá Tipo Olho De aranha Ah O que mais Acho que só isso Por enquanto Que eu tenho De ingrediente Pra fazer poção Eu não tenho Muito recursos Como Ah Não me recordo Agora do nome Da coisa Mas a gente Já tem aqui Já nosso Suporte E a gente Já pode Aqui já Fazer o que A gente já pode Simplesmente Decorar Esse suporte Pra ficar Bonitinho Não ficar vazio A gente já pode Fazer isso aqui Ó Tô colocando Porque Ah Entendi Não tem água Entendi Beleza Beleza Eu boto Água Água Em offline Aqui Tá ok De boa Deixa eu ver Agora aqui A gente vai Fazer o que A gente coloca Nossa fornalha Aqui Belezinha E nossa Craft table A gente coloca Ela Aqui Genial Ficou top Ficou top Esse canto Nosso Esse nosso Cantinho Ficou lindo 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 Porque Tá muito Show Vou colocar Já essas Redstone Aqui Porque Redstone É um Desingrediente Pra fazer Poção Então Já vai Ficar Aqui Isso Aqui É uma Parada Que A gente Pode Quebrar Quebrar Aqui É um Pouco Duro Peguei Aqui Esse bloco Aqui Deixa eu Pegar Agora Aqui Galera Que eu Fui Pegar Meus Baldes Ali Eu Vou Matar Essa Lula Porque Eu Preciso Preciso Da Tinta Orra Caraca Deixa eu Vim Pra cá Tá longe Demais Ih Meu Barco Véi Ah Em offlane Eu quebrei Meu Barco Essas Seis Coisinhas Aqui Seis Bambu É O Resto Do Meu Barco Que eu Quebrei Sem Querer Caraca Véi Olha Duas 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 Peguei Ah Não Duas Quatro Véi Agora Sim Eu posso Fazer Uma coleira Pro Mike Aliás Fazer Não Pintar De Preto Pra quem Não Sabe Minha Cor Preferida Eu Tô Com Balde Aqui Galera E É O Seguinte Eu Peguei Os Itens Pra Colocar Lá No Baú No Baú Que Tá 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 Na Minha De Bruxaria Na Minha Base Secreta Tá Ok Então Eu Vou Pra Lá E Volto Já 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 Volto Rapidinho Fica Aí É Beleza Chegamos Aqui Vou Guardar As Coisa Aqui Redstone Blazer Rod Isso Aqui Creme De Magna Glowstone Olho De Aranha Que Mais Só Isso De Agora De Ingredientes Que Eu Tenho É Só Isso Aqui E Eu Vou Aproveitar Eu Acho Que Consigo Encher O Meu Exatamente Consigo Esses Baú Eu Vou Deixar Eles Aqui É Uma Boa Ideia Deixar Aqui Porque Nunca Se Sabe Agora Eu Posso Pegar Esse Aqui Fazer 103 Ficar De Enfeite Vai Ficar Bonito E A Gente Vai Finalizar Já O Episódio Exatamente Finalizar Já Já Aguarde Aí Espero Que Vocês Tenham Deixado Aquele Like Já Que Você Tá Aqui Até O Final Do Vídeo Praticamente Já Quase No Final Do Vídeo Eu Vou Possivelmente É Possivel Fazer Eu Acho Que Vou Fazer Então Vamos Encher Aqui Beleza Enchemos Agora A gente Coloca Aqui Galera A gente Já Pode Fazer Isso Aqui De Boa Pronto Pra Ficar Bonitinho Pra Ficar Assim Coisa Bonitinha Tá Ok Beleza E Bem Galera Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixe Seu Like E Cara Vamos Ajudar O Canal A Crescer Mais E Mais Todo Mundo Aí A Galera Que Gosta Da Minha Pessoa Eu Riquinho Gaves Vão Me Ajudar E Esse Foi O Cantinho Da Bruxaria A Casa De Bruxaria Digamos O Quarto Onde A Gente Vai Fazer Os Nossos Feitiços As Nossas Porções Todas Isso Só O Começo A Gente Já Tem Aqui Um Lugar Uma Base Já Era Decoração E Eu Gostei Demais Então Era Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Falou E Até O Próximo Vídeo Olha Vai Morrer Faleceu Beleza Então É Isso Eu Vou Colocar Aqui Uma Caixa De Som Tá Ok Ficar Bonitinho Então Era Isso Tchau Galera E Até O Próximo Vídeo